O que é a influência do acidente com cena dessas mudanças da FAMON? 100%, influência em 100% dessas mudanças. Tenho certeza que a FAMON teria evoluído com o tempo, mas nunca evoluído, talvez 80% do que evoluiu, se não fosse o acidente dele. E até nessa hora eu falo uma coisa um pouco pesada, mas é fato. Eu tive um acidente em 2001, que foi muito, muito forte, eu bati a 270 km por hora contra o muro, tive uma ruagia cerebral, tive uma opção cerebral, mas sobrevivi. E eu tenho certeza que se não fosse o acidente do Ayrton, em 1994, eu não teria saído dessa. Você acha que o Ayrton está sendo, de certa forma, salvou sua vida? Tenho certeza. Eu sempre falo assim que foi uma perda gigante, de perder um herói, de perder um piloto como ele, de todo mundo ser perdido em relação a isso. Mas, na verdade, para mim, eu acredito que eu não teria sobrevivido ao acidente se eu não tivesse a Fórmula 1, que não já estava tão segura como estava na época.